Jogo novo. Tem algo que empolgue mais um gamer do que um jogo novo? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Nós somos meio burrinhos, assim, e a gente cai ainda muito nesse conto de Olha aí esse jogo novo pra você! E a gente fica muito empolgado quando vê o trailer de anúncio. E é isso que tá acontecendo agora, galera. Pra quem não sabe, tá rolando a Gamescom, que é como se fosse a E3 lá da Zoropa, da Europa, e tá sendo sensacional. E é isso que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, porque tiveram vários e vários anúncios aí de jogos novos, e hoje eu vou trazer pra vocês aqui 5 novos jogos incríveis. O primeiro da nossa lista é o Marvel Midnight Suns. Que jogo é esse? Esse é um jogo da Marvel novo, óbvio, olha o nome do jogo. Mas ele vai ser um pouco diferente. A gente tá acostumado a ver muito de porrada da Marvel e tal. E não! Esse vai ser um jogo de estratégia. A gente não tem nenhuma gameplay ainda a mostrar pra ele. É só esse trailer aí com cutscene e tal. Mas os desenvolvedores tiveram lá uma entrevista durante o evento. E eles disseram que vai ser um jogo baseado no XCOM, até porque um dos desenvolvedores-chefes lá é da galera do XCOM. E o jogo vai ser mais nesse gameplay de RPG estratégico, assim. De você ir tendo que mexer os personagens, sabe, por quadradinhos. Tem uns quadradinhos no chão. Daí você vai ter que mexer o movimento dele, botar ele pra frente, botar ele pra trás. E botar ele no alvo, na distância certa, pra dar o golpe e tal. Tudo aquele negócio. E assim, eu sei que tem muita gente que não gosta disso. Eu sou viciado. Eu adoro esse tipo de jogo. Acho muito da hora. E ter um jogo desse estilo com os personagens da Marvel. Wolverine, Capitão América, o Doutor... Doutor de estilo, não. O Doutor Estranho. Cara, um monte de personagens da Marvel muito da hora. Vai ser sensacional, eu tenho certeza. E com a grife aí da galera do XCOM, com certeza vai ser muito bem feito. Além de ter essa propriedade da Marvel aí, que vai deixar o jogo bem mais legal. Então, estou empolgadíssimo. Não vimos gameplay ainda, temos que esperar. Mas eu confio na galera do XCOM. Marvel Midnight Suns aí parece ser sensacional. Parece ser incrível. O Doutor Estranho O segundo jogo da nossa lista é ele, King of Fighters XV. É isso aí. A gente já meio que sabia que ele ia ser lançado. Mas dessa vez teve um trailer gigantesco lá, mostrando vários personagens. Mostrando um pouco do novo estilo gráfico. Que é parecido com o do XIV, mas é um pouco melhor. E também aí está mostrando alguns dos golpes dos personagens. Então, cara, é King of Fighters. Eu acho que eu nunca joguei um King of Fighters ruim. O pior King of Fighters que eu joguei deve ter sido bom. Sabe aquele bom que você fala... Ah, é bom! Então, esse é o pior King of Fighters que existe. Então, com certeza, é no mínimo um jogo da horaça para você jogar de porrada. A King of Fighters é sempre compra certa. É sempre um jogo de luta fenomenal. E está vindo aí o XV para empolgar a gente. Porque parece que está pegando aí de novo. Eles estão pegando velocidade. Estão acelerando ali na SNK para voltar a fazer jogos daquela qualidade incrível que eles sempre produziram. Né, cara? Já foi anunciado ali antes. Eu já falei para vocês o Metal Slug lá. Agora o novo King of Fighters. Então, a SNK parece que está voltando aí com tudo para trazer jogos incríveis. The King of Fighters XV! O terceiro jogo da nossa lista é Saints Row. É isso aí! Saints Row vai voltar com Reboot. É isso aí para quem não sabe o que é Reboot. É quando eles pegam a franquia e eles começam ela de novo. É basicamente isso. Eles vão fazer um Reboot de Saints Row. A gente, de novo, não tem gameplay ainda. Tem só esse trailer aí de CGI, né? Com gráficos e tal. Com cutscenes, né? Digamos assim. E está legal. Está bonito. Saints Row, a gente sabe que é divertido para caramba. Os dois últimos foram bem legais. Bem porra louca, né? O GTA, maluco. Esse que é o Saints Row, né? Mas eu não sei se eles vão seguir nessa pegada. Parece que sim pelo trailer, né? Mas, para quem lembra aí, o começo da franquia Saints Row era realmente um clonaço de GTA. Só que focado em gangues, tal, né, cara? Era focado em duelo de gangues lá. Você tinha várias gangues, tal, tipo aquela coisa. E você tinha que fazer ir conquistando os territórios, tal. Era um negócio um pouco diferente, mas era mais realista, assim. Tinha um negócio sério, drama, gente sendo assassinada e gente chorando. Coisa que, hoje em dia, você não meio que pensa quando você fala o nome Saints Row, né? E parece que eles não vão seguir, acho que não vão seguir essa linha, pelo menos pelo trailer que parece. Mas, só para lembrar vocês que não é só porra louquice que tem no Saints Row. Tem sim um negócio ali bem feito e bem esquematizado para você se divertir bastante ali e ter uma experiência, realmente, de um jogo de mundo aberto ali que você pode, né, fazer loucuras. Então, que venha e que seja tão bom quanto os últimos. O quarto jogo da nossa lista é o Dying Light 2, que teve um trailer gigante de gameplay aí na Gamescom, acho que foram quase 5 minutos. E, cara, muito da hora. Eu não joguei o primeiro, então eu não posso aqui dizer o quão bom é o primeiro ou o quão melhor vai ser, mas estou empolgadaço. A movimentação desse jogo está incrível, cheio de parkour. Eu sei que o primeiro já tinha, mas nesse aí agora tem um grappling hook, né? Que eu não sei como é que fala em português, eu sempre erro. Mas é uma corda que você joga e se pendura nos prédios. Cara, está muito divertido, parece ser muito louco você correr por esse mundo aí cheio de prédios e cidades com muitos zumbis infestados e você poder se movimentar desse jeito e dar golpe de Kung Fu nos caras. Cara, maravilha, estou empolgadaço mesmo. Um jogo que, assim, como eu falei, eu não joguei o primeiro, então eu não tenho essa empolgação de ter jogado o primeiro e de ter feito essas coisas, mas por esse segundo estou empolgadíssimo, espero demais e tomara que seja o jogaço aí que esse gameplay ter já está mostrando. E, assim, tem gameplay, né, cara? Então se mostra a gameplay, a gameplay parece ser muito boa. Então eu acho que, olha, vai ser uma compra certa, a não ser que os caras façam uma cagada muito gigante, mas pela reputação que tem o primeiro, eu acho que não. Então, Dying Light 2 tem tudo para ser incrível. E o quinto jogo da nossa lista é Cult of the Lamb. É isso aí, culto do carneiro, alguma coisa assim. Eu não lembro como é a tradução exata de Lamb, mas, mano, é um jogo muito bonitinho, como vocês podem ver aí pelas imagens e pelos gráficos, só que é um jogo muito bonitinho, inspirado em coisas satânicas. É isso aí, você é um carneirinho ali que está com um satã dentro do seu corpo, pelo visto, e você aí gerou uma rebelião, aí conseguiu salvar vários de outros animaizinhos que estavam presos, e agora eles te cultuam como você é o líder deles. E você vai para ser o líder deles, você vai precisar matar aí vários outros chefões gigantes para poder ir cada vez mais dando upgrade na sua base e transformando essa base aí do seu culto cada vez num espaço maior e melhor para você poder aí ter as suas ovelhinhas aí do seu culto bem esquematizadas e até para você ir aumentando o seu poder, né, cara? Então, olha, fiquei apaixonado no momento que eu vi esse jogo, gráficos sensacionais, o estilo também parece ser bem humorístico, né, cara? Eu gosto desse tipo de coisa e estou empolgado mesmo, cara. É o jogo indie que mais me empolgou aí na Gamescom até agora. Então, sensacional. Esse aqui, eu digo só pelos gráficos, já é incrível. Mas então é isso aí, galera. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu sei que poderiam ter vários outros jogos que poderiam ter entrado aqui nessa lista, então faz aquele favor para mim e deixa aí nos comentários. A Gamescom é gigante, tem jogo para caramba sendo anunciado todo dia. Então, faz aí sua listinha para a gente comparar e ver quem tem a melhor opinião, porque a gente sabe que é isso que existe, né? Existe, factualmente, a melhor opinião, né? Mas é isso aí. Tá por hoje, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também... The King of Fighters 15!